E aí, vamos colocar tudo, isso, isso, vamos fazer uma galinha, que tal esse, é, tá bom, mas, não é de bico, precisa de um bico, amorego, é, que tal esse, legal, mais um, que tal esse, legal, ficou certo. Hum, que foi isso, a sua galinha, é, não foi eu não, uou, demais, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer isso, isso, é, vamos fazer, uou, não fica, assim, é, vou colocar o macete, uau, Isso, uou, 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 canta, uou, 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 eu cantei muito bem, aqui, ah, 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 é, muito bom, só isso, Olha só isso Ficou muito bom Isso fica muito bom Ó Ó Ó Gente, gente Vamos lá quebrado Vamos fazer isso Isso está bom Isso está muito bom É, você nunca fez de uma maneira assim 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 Jô, não Assim, vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Eu nunca vi essa coisa Vamos ver que eles não Não tem o que vai Isso, olha só O som aqui fica aqui O som aqui fica aí O som aqui fica aí Agora, o som aqui Está muito bom O som aqui vai Sim, sim Olha só Aqui, o som aqui O som aqui é isso Vamos lá 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 Sim Sim Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.